Médium de cura, você se critica muito, para, para, você falou para mim, nada a ver que você está gordo, velho, então assim, você não está, eu já ouvi gente gordo, então assim, você se autocritica, você critica demais as coisas, mas é uma pessoa que precisa trabalhar mediunidade, você é uma esponja, se chegar em uma balada cheia de problemas, vai sair assim, é mentira? Não, é verdade, não, é verdade, eu estava comentando isso em casa esses dias. Não, ele não pode, fecha o umbigo, pega um esparadrape, puf, fica no umbigo. Isso de fechar o umbigo funciona mesmo? Mas é lógico. Ficou criou, ficou super popular, a Jade me acompanha. E aí, como que é? Fecha o umbigo desde meus 20 anos, então é assim, bem rapidinho, no mundo, tá? Você tem que entender, a cada 10 pessoas que morrem, tipo eu, tua mãe, mãe de vocês, 8 não vão embora. Vocês não vão querer ir embora de morrer agora. Imagina. Eu não vou querer ir embora. Vai virar o que? É encostinho. Ah, ah, porque quem descansa vai descansar. Mas a galera não quer ir. Não quero. Não quer ir, velho. Não vou. E fica. Sim, vou ficar. Ceguinho, quase geladinho, que nem o teu pé. Conclusão. Entendi. Conclusão. Essa galera que é boa, tipo eu, é a tua mãe, a mãe de vocês, eu preciso comer, eu preciso me alimentar pra estar aqui na terra. Porque senão, eu morta desmaio. Pensa nisso. Eu morta, sem plasma, chama plasma. Eu desmaio. Gente, a juventude tem que saber disso. Vai falando. Vamos falar. Populariza pra juventude. E o juventude. Sabe? Então é assim. É pelo umbigo que sai o nosso ectoplasma, que vaza. O plasma que é a comida do defunto. E de gente ruim. De obsessor que quer saber da tua vida. Invejoso. Eles vêm e suga. De repente, você vai ter. Vamos lá. Vê se você tem alguma coisa. Insônia ou acorda cansado. Tem. Ele tem. Você acorda esgotado. Muito. Dores no corpo. Dói tudo. Dói as costas, dói perna. Você vai ver depois de velho. Queda de cabelo. Certeza que vai ter. Nossa, gente. Unha fraca. Não é preguiça. É mais. Você fala. Ai, não. Eu quero. Isso é encosto. Fecha o umbigo. Simples. Quem é, hein? Que tá atrás de mim? Porra, velho. Não, mas tem um monte. Porra, não é um, não. É uma eledião? Você não tem obsessor. O obsessor é um cara que odeia a gente. Não. É encosto. Uma galera. Uma galera. Eles vêm e arrancam. Vêm e arrancam. Vêm e arrancam. Fecha o umbigo. De manhã, tira pra dormir. Faz isso 20 dias. Depois você me conta se a tua vida muda ou não. Até pra dinheiro. Mas, Marcia, eu tenho medo de tampar o umbigo e explodir. A energia ruim tá dentro de mim. Imagina. Mas não pode ficar, dormir não pode. Por quê? Porque você se recompõe também pelo umbigo. Então, a noite é como se a gente, a nossa cama fosse um carregador e a gente vai pegando energia. Não, não é só isso. A gente tem dois tipos de sonho. O sonho que é telúrico, tipo... Eu sempre amei o Roberto Carlos, uma tonta. Você não é fã? Sou, né? Aí eu sonho que eu tô namorando com ele. Isso é um sonho da minha mente. Psíquica. Chama telúrico. Tem um sonho que eu vou lá visitar a minha avó, morta, e eu sinto o cheiro da minha avó. Parece que é verdade. Vocês nunca tiveram uma coisa que parece que é verdade? O cheiro... Eu tenho o cheiro das flores do caixão da minha bisa. Então, a gente sai... Pois é. Às vezes eu sinto. A gente sai... Então, ela, né? Que vem... Ai, bisa, caramba! Mas ela quer te ajudar. Mas ela puxou o cabelo dele. Eu não vou aguentar, tá? Essa palhaçada eu levanto e vou lá. Não, assim, às vezes... Tá na boa. Então, a maioria sai do corpo, chama projeção astral. Aí você vai. E por onde você sai? Pelo umbigo. E você fica grudado num cordão prato e vai viajando. E quando volta tem... Vocês nunca tiveram aquela coisa de acordar, quer falar e não consegue? Não é possível. Eu já tive paralisia do sono. Exato. Isso é porque você saiu do corpo. E por que acontece isso? Porque você saiu do corpo. Até acoplar de novo, você tá voltando, mas não voltou. Teu corpo acorda, mas tua mão não tá lá. Tem gente que fica louca. Mas a gente ensina, né? Que tá tudo bem. E tem alguma técnica? Porque esses dias... Lembra que eu falei pra você que eu tive paralisia do sono? Eu senti que eu acordei, mas o meu... Mas não tava ali, não se movimenta. Aí eu ficava falando pra mim mesma, né? Do meu sono. Respira. É só o sono. É você falando... Exatamente. Salmo 30, antes de dormir, legal. Salmo. Vocês têm que cantar salmo. Jesus cantava. Pega o salmo. Vou mandar o livro de salmos meu pra vocês. Salmo 130? 30. É o 30. Antes de dormir, é bem legal. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho